Música Agora o esporte porque amanhã tem jogo da semifinal da primeira rodada do Barrezão. O Nacional vai enfrentar o Faixo Clube e mesmo classificado o time precisa manter o foco para apresentar aí um bom resultado. O Leão da Vila perdeu de 1 a 0 para o Rio Negro no último jogo. Mas o time já estava classificado e a rodada foi apenas para cumprir tabela. O Nacional agora se prepara para o confronto de quarta-feira contra o Faixo Clube pela semifinal do primeiro turno do Barrezão. Apesar do bom desempenho e de já estar classificado, o Nacional precisa se manter focado, segundo a Derbaulana. Agora é um outro campeonato, porque são fases definitivas, ou seja, uma semifinal e uma final. Mas para chegar a final você tem que ganhar essa semifinal aí para chegar onde a gente espera. É um campeonato muito igual, muito parelho, as equipes estão se equivalendo a nível técnico e físico. Mas a gente espera nessa próxima partida conseguir aí essa classificação para a final. O zagueiro Jordan, que está desde o início da temporada, acredita que o bom resultado se deve ao grande empenho e entrosamento da equipe. O time está na cabeça bem forte, bem unido, mantendo o foco bem nesse jogo, que é um time bem forte, o Faixo. A gente vai manter a concentração no treinamento para chegar bem no jogo. A escalação para o próximo jogo deve ser divulgada nesta terça-feira, mas a semifinal do Barrezão ainda aguarda a decisão da justiça para acontecer. É que o Manaus Futebol Clube entrou com uma ação solicitando a suspensão do mata-mata, alegando que o Faixo Clube escalou um jogador irregular ainda na segunda rodada. E ontem a Reino Unido da Liberdade comemorou a quarta vitória consecutiva no Carnaval de Manaus. Festa também na zona leste da cidade. A Grande Família ficou em segundo lugar por apenas um décimo de diferença da tetracampeã. Um tetracampeonato no Grupo Especial das Escolas de Samba de Manaus. Um feito que nenhuma gremiação tinha conseguido, até hoje. A Reino Unido da Liberdade sagrou-se mais uma vez campeã, levando para avenidos costumes e crenças afro-brasileiros. O coração da comunidade disparou. Que o diga a Paula, que só desfila há 22 anos. Meu coração está a mil, muito radiante. Eu estou arrepiada de tanta emoção. E mais, sou muito tetra, tetracampeã. É a única escola consecutiva. Quatro anos, graças a Deus. Muita felicidade. Este foi o ano de estreia do carnavalesco Zilkson Reis na Verde Branco. E pelo visto já chegou com o pé quente. É uma escola que me acolheu. Já tive a oportunidade de trabalhar aqui em 2012. E esse ano eu voltei ao convite do Reginei Rodrigues, presidente. E sem dúvida alguma é um grande presidente. E não vendia o esforço para a escola. Isso foi construído de uma forma bela, completa, compacta. Sem dúvida alguma está aí o resultado do campeonato. Esse é o 13º título da Reino Unido da Liberdade. Um fato curioso é que 2019 também faz 30 anos do primeiro título da escola de samba. Em 1989, exatamente com o Redo falando sobre a história de Manzumira. A Manzumira veio na parte espiritual, abençoando a escola rumo ao tetracampeonato. Do outro lado da cidade, na zona leste de Manaus, a grande família também comemorou a segunda colocação. Afinal, apenas um décimo a separou da vitória. Foi em segundo lugar com um gostinho de primeiro. Foi na trave, mas foi com a garra que a zona leste mostrou na avenida. Se você tiver essa ideia, as problemáticas nos últimos três anos que a nossa escola passou, nós conseguimos voltar ao topo, a disputar pau a pau, a por um décimo, com uma escola gigantesca como a Reino Unido. Então isso aí é a festa, é a nossa festa, ressurgimos das cinzas. A gigante acordou. É, este ano a festa acabou, mas ano que vem tem mais briga de gigantes. Parabéns aí para a escola campeã. E hoje ainda tem gente saindo da cidade para aproveitar o feriado. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter May Chapiama para saber como é que está a movimentação no ponto que ela está agora. Bom dia para você, May. Bom dia, Juliano, novamente agora pelo Jornal em Tempo para falar um pouco dessa movimentação nas principais saídas aqui da capital amazonense. Eu estou aqui na barreira, na zona norte de Manaus, onde há bastante fluxo de veículos passando nesse momento. Desde as primeiras horas da manhã também, muitos carros já deixaram a capital amazonense para aproveitar com sua família esse feriado prolongado em chácaras, sítios, banhos. E segundo a San Juliano, aproximadamente 15 mil pessoas devem deixar a cidade nesse feriado. E esses fiscais também estarão nos municípios de Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Rio Preto da Eva, onde há um grande fluxo de pessoas nesses municípios aí. E agora, do dia 1º a 6 de março, que é amanhã, a operação Siga Seguro também será intensificada com fiscalizações das principais entradas e saídas da capital amazonense. Tudo isso para coibir o fluxo de veículos clandestinos. E quem não for sair da cidade, ainda dá tempo de curtir a tradicional Banda do Galo, a Banda do Parque 10 e os bloquinhos de rua aí que são feitos nos bairros aqui da capital. Eu, infelizmente, não vou poder pular carnaval esse ano, porque amanhã, 4h30, eu já estou aqui na TV, já estou na TV em tempo para trabalhar. E você, Juliano, vai aproveitar muito esse carnaval? Eu espero, Juliano, que agora as pessoas brinquem com responsabilidade. Se for dirigir, gente, não beba. Juliano, eu volto com você. Obrigado, May. Bom trabalho para você. Assim como a May, a gente também vai estar aqui aproveitando, levando as informações para você aí de casa. O Boletim Tempo vai ficando por aqui. Bom feriado, um ótimo carnaval para você. Agora você vai ficar com o programa na mira. Bom dia.